NINA NÃO! Aqui NÃO NINA! Aqui NÃO NINA! AQUI NÃO NINA! AÍ! AÍ! Ela veio sair aqui em mim, Duca! Agora eu vou comer dentro do barco mesmo Ah, tá comendo aqui mesmo! Aqui é mais confortável! Aqui ela já não vai sair dentro do barco Pra não ficar dentro e sair do barco Ela resolveu pescar e comer dentro do barco, gente! Juntos! Fazendo um passeio, pegando a rodada Ai que pelo lindo né, Duca? Mas é bonito, né? Alguém já viajou com... Tá! Com bicho desse dentro do barco, comendo Ô, tadinho, já sai tudinho dentro Olha lá, hein! Olha só! Vamos descer na água que eu ganho muito! Ha, ha, ha! Comeu lá dentro do barco e foi embora pra água de novo! Onde que ela foi? Vai lá, rapaz! Não, onde lá, lá de Amarulá! Acabou a saída de aqui? Certo! Certo! Tchau! Tchau! Tchau!